Oi, gente! No canal Angélica Silveira. Tudo bem? Eu estou ótima. Hoje a gente vai fazer uma slime. É o desafio da slime. Mamãe e filhinha, bora lá? Bora lá! A minha slime eu vou fazer com cola transparente. Ou seja, eu vou fazer clear slime. Junto com bolinha. Mas a minha vai ser mais legal. Vai ser rosa! Não! Ai, me ajuda. Pronto. Obrigada. Gente, eu amo rosa. E agora que a gente vai colocar... Agora eu coloco a minha espuma de barbear. Essa coisa é branca. Aqui, a da mamãe. Ela não tem espuma de barbear. Claro que ela não tem espuma de barbear. Ficou parecendo uma cobrinha, gente. Olha! Tipo chantilly. E agora a gente vai misturar. Ai, eu também coloquei bastante. Tem que misturar. Vamos botar mais um pouco de cola. Eu não vou colocar tanto para não ficar tão grande. Não tem espaço para guardar. Agora... Eu acho que tu vai ter que pôr mais um pouquinho de cola. Tu tem que mexer mais aqui, ó. Tá. Ih, ficou, ó. Não devia ter pôr essa espuma. Olha aí, ó. O que que houve? Tipo clear. Não ficou clear verdadeiro? Não. Não. É. Pode colocar o shampoo. Na mamãe vai ficar branco. Bota aí. Um pouquinho, então. Gente, eu me esqueci se eu quero fazer aqui slime. Eu não posso botar... Espuma de barbear. Espuma, né? E o shampoo tem que ser transparente, que eu nem uso. Ele tem que ser essa aqui. A cor aqui na embalagem é amarela. Mas bota o shampoo, fica no cheirinho muito bom. Fica com aquele cheirinho que a gente sai no banho, sabe? E o bebê. Aham, cheirinho no bebê. E eu vou pôr bolinhas. O meu não vai ter bolinhas. Coloriza. Ai. Caiu na mel. Caiu um pouquinho na minha cachorrinha. Mas não tem problema. Depois a gente pega, porque ela nem deu bola. Ela tá dormindo. Aham, gente. Vê que a mel tá dormindo. Não tá assim, né, gente? Essa balinha é tão levinha. Aqui, gente. Eu acho que eu vou colocar a corda ativadora. Bota. É. Vou botar um pouquinho no meu. Ai. Fecha. Tá fechado? Olha, gente, como é que tá a minha. Olha como é que tá a minha. A minha passou do clear slime para white slime. O que que é isso? White slime? Branco. Slime branco. Ah. É que eu nunca ouvi falar. Por causa da espuma de barbear. Ai, ai. Que isso é no ar. Nossa. Acho que vai dar um ponto, hein? Não. A minha não tá dando um ponto, mas a minha vai ficar bem neon. É. Eu gosto de neon. Tirar mais aqui, ó. Mexer mais. Tá. Ó. Começando, ó. Antes de colar, ó. Fundinho do pote. Aparecendo. A minha tá demorando mais. Ó. A minha tá também cuidando, gente. Não. Ai. O coqueiro dele. O que sujou. Acontece. Uhum. Pequeno e grudantinho. Vamos lá. Não gosto. Às vezes eu erro. Não mata muito, senão vai ficar dura. Tá bom. Já dá pra botar a mão? Ai. Tá com os dentes. Tá, 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 tá. Pelo menos do pote, ela descolou. A minha não. Ainda não faltava a minha não da frente. Ainda tem um pouco do dedo. Um pouquinho esquisito. Tá. Fazendo um barulhinho. Acho que tá por causa da bolinha, né? É. Acho que é a bolinha que eu deixo diferente. Agora eu vou mexer com a mão. Ó. Ó. Tá. Tô fazendo uma bolinha. Uma massinha já da minha, ó. Ah, eu tô com mais uma massinha. A minha tá mais do seu slime. É, porque eu coloquei o slime. Não, mas tu é mestre do slime. A tua tem que dar certo. Vai dar. Tá quase ali, ó. Daqui a pouco desgrudou tudo. Aí. Ó. Ó. Ando pra brincar, ó. Ok. Mas tá, né? A minha já dá pra brincar. Fizendo um pãozinho. Eu tô chegando. Com uma bolinha. Ó. Eu gosto nesse tipo de fazer rosa. Minha cor preferida mesmo. Isso aí. Ó. O que que tá falando? Ai, que linda. Faz uma neve. E a minha? Tá super neon. Tá linda. Olha aí. Nós dois. Olha. Deixa eu tocar um pouquinho. Ai. Tá melhor que a minha. Hum. Tô tá ótima. Ó. Nem brudou nada, né, minha irmã? Eu tô... Tô caindo todas as bolinhas. Tô caindo todas as bolinhas. Tô caindo todas as bolinhas. Vai. Faz clique. Abre. Ih, não tá abrindo muito. Tem que abrir. Tem que abrir. Olha só. Ai, que legal. Abre, mano. Tem que abrir. Vai abrir sim. Hum. Amassa mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Eu acho que a tua cola é bem melhor, hein? Porque a gente viu o vídeo no tio Lucas. Não é, mas eu tava ligando a cola que o tio Lucas usa. Tem razão, ele usa a cola dele. Olha só. E também a... Outra. Uou. Ih. Rasgou. Ai, não. Vou pegar um pouquinho. Mas que não zoopor. Eu coloco no pote, gente. Olha só. Mãe, me ajuda a abrir pote. Tem uma pitada. Vou colocar dentro do pote, gente. Hum. Ai. Ai. Pelo menos... Não é do pote, não. Bota aí. A gente passa os teus cremos. Não pode ser. É. E eu. Vai? Vai ficar muito... Ah, sei lá. Amassa, amassa. Faz um slime. Uh. Mas faz o slime sem rasgar, tá? Tá? Toma cuidado. Fica no pote. Olha, gente. A minha tá colorada. Ah, não. Rasgou. Rasgou. Tem que ser devagarinho, ó. Olha, olha, olha. A minha rasgou. Uau. Olha o máximo que dá. Amassa mais, ó. Faz uma bolinha. Uma bolinha de cachorrinho que nem a minha cachorrinha tem. Tipo massinha de pizza, ó. É bebe. Cozinha de pizza, mas a massa de pizza sabe que ela tem todas as cores. E também não é branca. Um exemplo. Tá? Bota a massa na mesa e tu vai abrindo com o rolo a massa árvore, ó. É. Aí ela fica fininha. E, gente, também segue o canal da Sofia, que é a Daiane Volk. E segue o canal da Diana, que é a Angélica Silveira. Tá bom? Por hoje é isso. Tchau. Tchau.